O inscrito Lucas Gil. Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, colegas da mesa, nobres colegas vereadores, a todos que nos assistem, o público presente, quero hoje fazer um voto de pesar pelo falecimento de Matilde Rosa Soso Boeira, a avó da minha assessora da Núbia, Versa. Primeiro, nossos sentimentos à nossa assessora da Núbia Boeira do Santos Versa pelo falecimento de sua avó, Matilde Rosa Soso Boeira, ocorrido ontem, ela que estava com 90 anos de idade, estava passando por problemas de saúde e veio a óbito ontem. Neste momento doloroso, nossa solidariedade à família, aos amigos. Então, queria externar os nossos sentimentos à Núbia, mas a todos os seus familiares, pelo falecimento de Matilde Rosa Soso Boeira. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Xuxa, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas vereadores. Bom dia, pessoal da mesa. Bom dia, pessoal que estão hoje aqui na plenária. Muito bom dia. Você que está através da rede social. Hoje eu faço um voto de congratulação ao Samai e à empresa da Alphovo. Todo dia, quando eu venho para casa, eu uso a Tílio Andréas, que é onde a Tílio Andréas estava passando, por uma obra ali, e estava causando um impacto muito grande na nossa cidade, na nossa Caxiou do Sul, pelo desvio que tinha que ser feito para chegar a acessar as empresas de Caxiou do Sul. Então, trazia uns transtornos e me preocupava muito. E a empresa da Alphovo, juntamente com o Samai, aceleraram a obra, graças a Deus que aceleraram, e essa semana já liberaram a Tílio Andréas, que já veio tirar do sufoco a nossa sociedade. Então, um voto de congratulação vai para o Samai e também para a empresa da Alphovo. E também quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Pedrinho, que está sempre à disposição, o Pedrinho ali do Samai, conhecido de todos os vereadores, a gente só liga para lá, o homem está atendendo nós. Então, parabéns a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. Bressan, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, gostaria de fazer um voto de pesar aqui aos familiares de Simval Francisco de Lima, através até do nosso amigo Silvio, que faz parte da nossa família Bressan do gabinete, que é com muito pesar aqui que recebemos a notícia, o falecimento do senhor Simval Francisco de Lima. Sabemos que, em meio de tanta dor e sofrimento por essa perda, palavras são incapazes de consolar o coração dos familiares nessa hora tão difícil. E também gostaria de hoje, senhor presidente, fazer um voto aqui de congratulação e parabenizar o amigo, vereador e sempre colega desta casa, o vereador Chico Espendorello, nosso sempre vereador Chico Espendorello, cidadão emérito desta casa, recebido nesta casa, foi vereador, vice-prefeito de Caxias do Sul, prefeito em exercício por diversas vezes, deputado estadual, secretário da SMU, da Habitação, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre outras. Bom, acho que o João, o secretário João Ex, que está aqui junto conosco, sabe muito bem que não dá, acho que para nem mencionar aqui todo o currículo do Chico, João, de tudo que o Chico já fez e já foi por Caxias e pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil, porque é uma pessoa que nos orgulha muito e eu sempre digo, é o meu mestre político, uma pessoa que eu adoro conversar, estar junto com ele, e hoje está fazendo 80 anos. Parabéns, Chico e toda a família Espendorello. Sua parte, vereador Alberto. O senhor pediu a palavra, desculpa, vereador. Não, mas eu aceito a parte, para falar do Chico, eu aceito a parte, porque encontrei esses dias o Chico Espendorello aqui em um evento aqui na Câmara de Vereadores e disse para ele que estou disposto a fazer uma entrevista com ele sobre o que é verdade, o que é lenda na vida dele. Mas eu quero falar só sobre o que é lenda, as histórias da vinda dele para Carabajo, os velórios, o trabalho dele na Caixa, enfim, ele aceitou, então deve sair uma boa entrevista de homenagem a ele, é uma homenagem a ele porque eu gosto muito do Chico, é do bairro de Lourdes, do meu bairro, e ele sempre foi uma pessoa que, no tempo de político dele, sempre soube discutir com o divergente de forma muito respeitosa, muito respeitosa mesmo, e sempre tratou a imprensa, mesmo quando era criticado, com muito respeito. Então, quando o senhor fala do Chico, eu assino embaixo aí esse seu pronunciamento. Obrigado, vereador Alberto. Obrigado, vereador Alberto. Quero escutar esse programa porque vai ser uma lenda ele, a lenda Chico já é, então, com certeza vai ser muito interessante escutar o Chico. Então, só para deixar aqui registrado mais uma vez, por tanto que ele fez por esta casa, sendo presidente por diversos anos, parabéns, Chico, mais uma vez pelos seus 80 anos. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, Alberto Menegucci. Presidente, eu quero fazer um voto de congratulações ao colega jornalista Alex Schneider. O Alex Schneider trabalhou durante nove anos na Rádio Caxias. A Rádio Caxias é uma das emissoras mais tradicionais aqui de Caxias do Sul e da região, com mais de 70 anos, e ser coordenador de jornalismo por nove anos de uma emissora como essa não é uma coisa das mais fáceis. E o Alex Schneider agora está buscando outros caminhos na vida profissional dele. Então, eu quero fazer esse voto de congratulações, porque também ele acompanhou durante algum tempo aqui as sessões da Câmara de Vereadores, e sempre com muito profissionalismo, vamos dizer assim, o acompanhamento dele do trabalho dos vereadores. Então, eu desejo a ele sucesso, a nova empreitada, a coragem que teve de decidir sair da coordenação do jornalismo da Rádio Caxias e buscar outros rumos para a sua vida profissional como jornalista e como comunicador e como homem da comunicação. Então, voto de congratulações a ele. Obrigado, presidente. Mais alguém pedir a palavra? Encerrado as pequenas comunicações, com anuência...